Vamos lá, questão de número 69. Nós vamos falar agora sobre alguns tipos de golpes que podem cair na sua prova. Vamos lá. Quando a gente fala de golpes, primeiro quando a gente fala de ameaça, né? Vamos aqui fazer um resumo rápido. Quando a gente fala de ameaças, é tudo aquilo que ameaçar os princípios da segurança da informação, que são aqueles princípios da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, que nós aprendemos no início aí das nossas resoluções de questões. Veja, ameaçou aqueles princípios, é uma ameaça à segurança da informação. E aí nós temos ameaças, por exemplo, do tipo malware, que são aquelas ameaças através de programas maliciosos, que nós já fizemos várias questões relacionadas a isso. Além das ameaças de malware, que seriam os programas maliciosos, nós temos as ameaças chamadas de scans, que são os vários golpes praticados através da internet. Nós temos o golpe de phishing, nós temos o golpe de farming, nós temos o golpe de engenharia social. É isso? Nós falamos sobre isso. Phishing é o golpe do site falso, farming é o golpe de alteração do DNS, e a engenharia social é o golpe da lábia da persuasão. Então esse resumo aqui é só para a gente lembrar daquilo que a gente já falou anteriormente naquelas correções sobre segurança da informação, tá bom? Lembrando que o golpe de phishing é o golpe que induz o usuário a visitar sites falsos ou enviar informações pessoais através de e-mails fraudulentos. E aí a questão fala assim, O termo phishing designa a técnica utilizada por um fraudador para obter dados pessoais de usuários desavisados ou inexperientes ao empregar informações que parecem ser verdadeiras com o objetivo de enganar esses usuários. Questão verdadeira. Música